E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sirela, dando procedimento aos vídeos de atualização do armamento do Sirela. Estamos na parte de foguetes, vamos mostrar aqui. O problema é que esse foguete, que é o M257, que é aquele foguete de iluminação... Deixa eu ver aqui... Não, isso aqui não... Essa... Essa... Essa ogiva aqui, ela fornece iluminação no campo de batalhas. Eu dei uma olhada no manual rápido do DCS do AV-8B Sirela, não achei nada. Eu tentei achar algum vídeo postado, também não achei nada. Só achei do A10. Até eu já tinha feito um vídeo dele, mas é antigo, até que eu nem procurei. Então vamos tentar basear no seguinte, esse armamento você tem de lançar em alturas consideradas, no A10 se não me engano, acho que era em torno de 10 mil pés. Aqui eu fiz um teste rápido, 15 mil não deu, 2 mil não deu. Vou lançar em torno de 6 mil pés, e uma distância do TGP do alvo de mais ou menos 3 ou 4. Vai dar para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Isso aqui é para iluminar campo de batalha, né? Como ele está aqui no inventário, vamos lançar ele aqui só para ver como é que ele funciona. Na configuração lá, não tem jeito de mudar nada nele. Por isso eu vou fazer um vídeo bem curtinho aqui. Espera aí... Vou só conferir se ele está aqui. É a mesma missão, mesmo lugar. Beleza. M257, fragmento de iluminação. Eu tentei colocar o mais escuro possível aqui no DCS, estamos no mapa do Golfo Pérsico. No mês de dezembro, às 4 horas. 4 horas, mês de dezembro. Vamos ver como é que vai sair aqui. Vamos carregar aqui. Coisa rápida, pessoal. Só vou mostrar como ele é lançado, porque não tem muita configuração. Lá no A10 tinha mais informação sobre ele. Beleza. Beleza. Só alinhar isso aqui. Beleza. 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 Já vamos ligar ele aqui. Armamento. Decar. Alinhado. Menu. Storm. Aqui, ó. 68S. Tudo com o mesmo novo. É foda, filho. E aqui, ó. Só tem modo DSL. Que eu não testei. Que eu não testei. Automático. Que eu também não testei. E só testei o CCIP. E vamos lançar dois. Onde ligar isso aqui? Opa, óculos não. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Só aumentar a distância aqui. Ah, é. Peraí. Colocar o sensor lá no sono. Vamos descer para... Mostrar lá. Aqui, ó. Olha o tanque que tá escuro. Quer dizer, escuro assim, né? Perto de iluminação, deserto. Mas dá pra ter uma noção. Vamos descer aqui. Seis mil pés. Vamos lançar ele com seis. Como vocês podem ver, não tem muita frescura não. No A10 tem mais informação sobre ele. No guia rápido desse aeronave aqui também não achei nada. Mas bora lá. Descer a suor, pessoal. A, V, 8, B, C, Ré. Fazendo o teste com foguetes. Peraí. 2, 5, 7. O modelo M, 2, 5, 7. Vou lançar ele a seis mil pés. Peraí. Vou lançar ele a seis mil pés. E a velocidade em torno de 200. Dez mil. Tá vendo o TGT aqui? Vou lançar em torno de quatro. Quatro ou três. Eu acho que dá pro foguete chegar em cima. Isso aqui foi um teste rápido que eu fiz. Vamos ver se vai funcionar agora. Seis mil. Ok, armamento ligado. Tudo. Tudo ok. É, pra mim a lanterna funciona aqui, né? Hehehe. Seis mil pés. Bora lá. Vou lançar dois foguetes. É, o certo era fazer esse teste aqui numa área mais escura. Aqui perto da cidade é complicado, filho. Ainda mais essas cidades aqui do oriente. Pessoal aqui gastam a energia feia, filho. Seis mil pés, filho. Seis mil pés, filho. Seis mil pés, filho. Ok. Estamos a sete do alvo. Estamos a sete do alvo. Esse aqui não é um armamento de destruição. É mais um armamento de utilidade, vamos dizer assim, né? Pra iluminar o campo de batalha, né? É lógico que tem vários usos pra ele, né? No meu caso aqui, não vai servir pra muita coisa, não. Só pra mostrar pra vocês. Quatro. Lá vai. Seis mil pés. Quatro. Foi. Dois. Vamos ficar de olho aqui. Depois eu passo pra visão externa. Vamos ver se ele vai chegar lá perto. Ah, beleza. Olha lá, ó. Beleza. Olha só ligar o piloto automático aqui. Fica aí, cara. Depois do outro. Fica aí. Não sai daí, não. Aqui, ó. Deu quase em cima do alvo, filho. Vamos ver lá embaixo. As manceba aqui. Se você observar, a iluminação tá quase em cima deles. É lógico, quanto ambiente... Opa. Tá seguro aí? Tá não. Pera aí, pessoal. Piloto automático tá fresco, filho. Pera aí. Só coloca esse cara quieto aqui. Fica aí, filho. Bora lá de novo. Aê. Devia testar ele lá no... Do Cáucaso, onde a iluminação tem pouca cidade. Mas aqui, ó. Dá pra iluminar de boa. Olha o saudadinho aí, ó. Debaixo da luz. Olha lá. Não ficou em cima quando eu lancei, não. Mas dá pra ter uma ideia. Essa é a função desse armamento. Iluminação de terreno. Deu pra pegar aí? Vamos dar a volta lá perto. Olha lá. A luz ainda tá lá. Ela cai de paraquedas. Então, o paraquedas, ele é feito para retardar o máximo possível a descida. Esse aqui não foi o ambiente ideal para usar ele, não. Porque de um lado tem luz demais, né? Mas deu pra entender como é que ele funciona. Aqui, como vocês viram, é só lançar e... Zzzz, Zzzz. Não tem muita conversa, não. No A10 tem mais informação. Aqui parece que ele tá no automático. Ou seja, você lança ou lança que ele funciona do mesmo jeito. Olha lá. Na medida que ele vai chegando próximo do solo... Aí, ilumina mais, ó. Entenderam? E essa luz vai ficar daquele jeito até ela bater no solo. Olha lá. Como ele tava no inventário, eu tive de usar ele aqui. Como vocês podem ter visto, não tem muita frescola. Agora, altitude baixa, não adianta lançar que ele não vai funcionar, não. Acima de 5 mil pés, de boa. Olha lá. 6 mil pés. O problema é você jogar na posição que você quer. Não tem nenhuma informação no DCS pra isso. Muito menos no manual de guia rápido desse caboclo aqui. Do AV8B-SR. Olha lá. Espero que tenha sido outro, pessoal. Valeu! Fui! Fui! Goodbye. Go! Noah dentro de Rua. Veja-la. Immediately é. Vamos lá. Vamos lá!